Olá, crianças! Tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês os gestos da música pipoca. Primeiro, vocês precisam deitar no chão. Quando a professora começar a cantar, uma pipoca puxa assunto na panela, vocês vão levantar uma perninha e ficar mexendo. Quando a professora disser, outra pipoca vem correndo responder, vocês irão mexer as duas perninhas. Então, começa um verdadeiro falatório e ninguém mais consegue se entender. Nesse momento, eu quero todo mundo de pé. Esperando a professora começar a segunda parte da música. E era um ploque, 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 ploque. Nessa parte, eu quero todo mundo pulando muito forte, muito alto. Combinado? Vamos para a música, então. Então, vamos lá.